Música O Estado do Rio pode ganhar o programa estadual de apadrinhamento de espaços públicos. O projeto de lei do deputado Vinícius Cosolino foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça nesta quarta-feira e agora segue para a votação em plenário. O projeto visa a remodelação e a conservação de espaços públicos de lazer, cultura, recriação e esportes, custeadas por empresas particulares. Para o autor da proposta, essa é uma forma de desonerar o poder público e ao mesmo tempo aproveitar melhor esses espaços no Estado. Muitos espaços se encontram abandonados, a gente sabe que a administração pública tem diversas obrigações e muitas das vezes não dá conta de cuidar desses equipamentos. E esse projeto de lei, ele cria segurança jurídica para que o gestor celebre essas parcerias com a iniciativa privada. E também desonera o orçamento público, porque esses recursos poderão ser empregados em outras áreas. Outro projeto aprovado por unanimidade pela CCJ foi o que cria o selo Soldado Cidadão para as empresas que admitirem para o primeiro emprego cidadãos que estão finalizando o cumprimento do serviço militar obrigatório ou temporário no Estado. A proposta de autoria do presidente da comissão, deputado Rodrigo Amorim, tem o objetivo de incentivar as empresas privadas a admitirem para o primeiro emprego esses militares que já adquiriram formação, capacitação e preparo para o mercado de trabalho. Foi fruto de uma solicitação, de algumas visitas que fiz em algumas unidades do Exército, que jovens que cumprem ali o alistamento militar obrigatório, o serviço militar obrigatório, recebem uma preparação, estão aptos ao mercado de trabalho depois disso e tem uma dificuldade que é normal, e todo jovem passa, de encontrar o seu primeiro emprego. A partir daí também algumas empresas que têm a capacidade de absorver esses jovens e têm interesse porque é uma mão de obra qualificada, já vêm fazendo isso de forma voluntária. Não tem nenhum incentivo, nenhum programa para tanto força de uma lei, por exemplo. Então com base nisso a gente apresentou o PL, o PL foi aprovado por unanimidade, vai para plenário e eu tenho a mais absoluta convicção que vai ser aprovado no plenário da Assembleia Legislativa, vai integrar a nossa normativa, o nosso complexo de leis no Estado do Rio de Janeiro. A CCJ também aprovou o projeto de lei da deputada Célia Jordão, que declara a Rio Artes Manuais como patrimônio histórico, cultural e imaterial do Estado. De acordo com a parlamentar, essa é uma forma de reconhecer o trabalho dos artesãos fluminenses e também fomentar a economia criativa do Estado e o seu potencial no turismo internacional. Em recente levantamento realizado pela FEComércio no que diz respeito ao turismo internacional, um dos maiores consumos que é feito pelo turista estrangeiro é o artesanato. Então eu acho que vale esse fomento. A Rio Artes Manuais completa 15 anos de sua existência, ela organiza a participação dos 92 municípios do nosso Estado do Rio de Janeiro. Quanto mais ações na valorização da mão de obra artesanal do nosso Estado, que contribuem muito para a nossa economia, é de grande valor.